Já de volta queridos amigos, web espectadores do nosso programa Democracia Leda Prada e com muita democracia eu estou aqui na Praça Nossa Senhora Paz e eu vou ter a honra agora de conversar com o ex-ministro Marcílio Marques Pereira e ele vai nos contar desses laços de amor com a Praça Nossa Senhora Paz Tudo bom ministro? Tudo bem, graças a Deus Me diga uma coisa ministro, só Deus para nos livrar das fúrias, das britadeiras do governo do estado O que o senhor acha disso ministro? Deus e Nossa Senhora da Paz É um absurdo o que o senhor não acha que nós perdemos essa praça por uma estação do metrô? É verdade, eu me lembro que há 40 anos atrás ocorreu um movimento paralelo da mesma importância para salvar a própria igreja que queriam construir um grande edifício E a igreja viraria uma loja deste edifício em vez de a sua identidade de tantos e tantos anos Eu mesmo fui batizado nessa igreja em 1931, 1932 Vivi nesta região aqui em torno mais de 61 anos E vejo que esta praça representa o espírito de Ipanema O espírito da paz Se quiserem fazer um metrô, uma estação Que coloquem na praça de nosso senhor Beuzebú do Barulho e não Nossa Senhora da Paz Concordo com o senhor porque aqui nós temos que preservar a identidade da praça Que é a identidade cultural de Pixinguinha, que o último olhar de Pixinguinha foi aqui Depois ele foi para essa queixinha da igreja E Carlos Dumont de Andrade, Vinícius de Moraes e por aí vai, né ministro? E o que o senhor acha que todos os cariocas deveriam fazer para impedir sim Nesse movimento precioso que todos estão empenhados O que poderia fazer mais para convencer as nossas autoridades? Eu acho que nós teremos que fazer um trabalho diuturno, diário, noturno Para conclamar as autoridades, o senhor prefeito, o senhor governador Para que eles realmente entendam a importância, o espírito desta praça Onde minhas filhas brincaram Onde estamos vendo agora mesmo velhos, crianças, homens e mulheres de todas as idades Descansarem, ter um pouco de paz Como diz, aliás, o próprio nome da praça e da igreja Que aqui é tão importante para esse espírito de paz Que reina na Ipanema, mas que está ameaçado E o senhor sabe, ministro, que nós descobrimos Que foi tombada a praça pelo César Maia Por que Sérgio Cabral está junto com o Eduardo Paes Levantando isso, esse tombamento O senhor não acha que isso é uma bolsa de autoridade, ministro? Na sua opinião, na minha é, e na sua? Eu acho que isso é um atentado contra a natureza Nós não somos contra o progresso Mas somos por um progresso Que respeite o passado E que, sobre esse passado, construa um futuro melhor E se nós estamos agora, nesta semana Celebrando a sustentabilidade Temos que sustentar esta praça Temos que sustentar estas árvores centenárias Porque nelas é que se refugiam os passarinhos É sob elas que nós temos a sombra Que nós temos a paz Que nós temos a tranquilidade Que todos merecem É verdade Eu concordo com o senhor Nós precisamos realmente Ser mais valentes Pela praça Nossa Senhora da Paz Tchau